Três meses depois do primeiro caso de coronavírus confirmado no país, o Brasil ultrapassou 500 mil casos. É o segundo país com mais registros no mundo e o quarto com mais mortes. Mesmo assim, uma série de estados começa hoje a liberar as atividades econômicas. No mapa mundial do coronavírus, os Estados Unidos estão à frente com quase 1 milhão e 800 mil casos. O Brasil vem a seguir com cerca de 515 mil. Em poucos dias, já abriu 100 mil registros à frente da Rússia e quase 240 mil a mais que o Reino Unido. Os norte-americanos também têm muito mais vítimas, mais de 100 mil, mas esse é o outro ranking que, infelizmente, o Brasil também se encaminha para a vice-liderança. Nos próximos dias, o país deve ultrapassar o Reino Unido e a Itália, com quase 30 mil mortes, já deixou para trás França e Espanha. No estado de São Paulo, são praticamente 110 mil registros e 7.615 vítimas. No Rio de Janeiro, são mais de 50 mil casos e 5.344 mortes. Na região nordeste, o Ceará também se aproxima de 50 mil confirmações e tem mais de 3 mil mortos. Hoje começa, em Fortaleza, a primeira fase da liberação de atividades com abertura de indústria, construção civil e parte do comércio. Com uma explosão de casos, o Maranhão ultrapassou Pernambuco. Mesmo assim, hoje o estado também abre parte do comércio e outros setores, como a construção civil. Pernambuco tem um número bem próximo de registros e mais de 2.800 mortes. O governo do estado anuncia hoje o plano de reabertura, que deve durar 11 semanas. Na região norte, o estado do Amazonas ultrapassou 40 mil casos e 2 mil mortes. Comércio, shoppings e outras atividades voltam a funcionar hoje, em Manaus. Retorno de atividades também no Pará, apesar do estado ter quase 38 mil registros e 3 mil vítimas. São mais de 4.200 óbitos em investigação no país, cerca de 279 mil pacientes em acompanhamento e mais de 200 mil considerados recuperados.